Salve, salve, torcedor palestrino. Eu tô com uma matéria maravilhosa aqui, ó, do portal Jogada 10. Abel Ferreira vai para a sétima decisão à frente do Palmeiras. Aí tá falando desde a saída do Luxemburgo, dia tínica de outubro de 2020, que ele assumiu o cargo e tal. E aqui tá falando, ó, o técnico de 43 anos já escreveu seu nome na história do Palmeiras e não quer parar por aí. Desde então, foram 113 partidas pelo Verdão. O treinador conquistou duas Libertadores consecutivas em uma Copa do Brasil. Sempre muito participativo durante os Jogos. Abel Ferreira, se não for o principal, é um dos responsáveis pelo último ano de glória do Clube Paulista. Tá falando sobre os títulos também, ó, 30 de 1 de 2021 contra o Santos, 1 a 0. Copa do Brasil, 7 do 3 de 2021, 3 a 0 em cima do Grêmio. E dia 27 do 11 de 2021, em cima do Flamengo. Também comenta aqui sobre as decisões, ó. Se em três das sete finais disputadas o treinador português levantou o caneco, em outras três viu o adversário consagrar-se campeão. O Palmeiras derrotado pelo Flamengo nos pênaltis na decisão da Supercopa do Brasil em 2021. Três dias depois, a derrota desta vez foi para o Defensa e Injustiça, na Argentina, pela Recopa Sul-Americana. Também nos pênaltis. A derrota em decisão mais recente foi contra o São Paulo, no Campeonato Paulista, que todos nós sabemos que foi 2 a 1 para o São Paulo. Né, então, eu... Aí tá falando aqui sobre os técnicos vencedores também. O Vanderlei Luxemburgo, 8 títulos. Oswaldo Brandão, 7 títulos. Luiz Felipe Scolari, 6 títulos. Ventura Campo, 4 títulos. E Humberto Capelli, 4 títulos. Não tenho mais o que discutir, não tenho mais o que dizer sobre o Abel Ferreira, que ele é, sim, um dos técnicos mais vitoriosos na história do Palmeiras. E, na minha opinião, se não for o maior, é um dos maiores técnicos que nós já tivemos na Sociedade Esportiva Palmeiras. Estamos aí indo para mais uma final. E chupa os antes aí que ainda brigam e querem ainda discutir sobre a nossa glória e a nossa honra, né? Que somos honrosos. E fiquem agora aí com o depoimento do Vampeta, que foi hilário, né? Ele falaram sobre a torcida do Palmeiras. Se liga. É. E aí, você vai ver amanhã a torcida do Al-Arle lá. Você não acha que o Palmeiras vai levar 3 mil torcedores? Pode ter certeza que vai ter uns 15 mil egípcios. Você acha que vai ter mais egípcios do que palmeirenses? Mas muito. Vai ter mais egípcios na arquibancada? Mas... Olha... Mas também temos asifiers daenenlúha, que é o Palmeiras vai ter uns 15 mil, Mas também tem as causas de um palmeira, né? Obrigado.